Salve, Guerreira e Guerreira! Branca aqui, sem enrolação, para mais Neste TV em um minuto. Vem comigo! E eu começo falando do julgamento dos recursos a respeito dos incidentes ocorridos no Fla-Flu do dia 6 de fevereiro pelo Campeonato Carioca, pois o TJD do Rio de Janeiro manteve a absolvição do Fluminense de racismo a Gabriel Barbosa, mas converteu a punição do Flamengo de R$ 20 mil por conta dos gritos homofóbicos cantados por sua torcida para a doação de 50 cestas básicas, e eu te pergunto, o que achou da decisão? Comente! E na sequência, uma péssima notícia, pois vivendo grande fase no Fluminense, o meia Paulo Henrique Ganso teve uma lesão detectada no músculo posterior da coxa direita e uma previsão de retorno não foi divulgada. O jogador deve perder os próximos jogos do Fluminense, e eu te pergunto, quem deve ser o substituto natural do Ganso? Comente! E para finalizar, uma notícia para deixar a torcida tricolor preocupada, pois segundo a informação do gestor esportivo Emmanuel Luiz, o Barcelona, observe e monitora atentamente o volante André do Fluminense. Os catalãs estão à procura de jogadores na América do Sul para continuar o processo de renovação do seu elenco, e eu te pergunto, vocês estão preparados para perderem o André nas próximas temporadas? Imaginam o valor inferior ao pago pelo Luiz Henrique? Então deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal para continuar recebendo informação, sem enrolação, deixa o like se gostou, deslike se não gostou, compartilha esse vídeo aí nas nossas redes sociais. Um cheiro, rodações, tchau!